Senhor presidente, nesse momento Marquinhos, senhora vereadora, senhores vereadores, ouvintes da Rádio Oriverde, telespectadores, jornalistas, as demais pessoas que nos acompanham aqui pelo plenário, meu boa tarde. Senhor presidente, queria inicialmente parabenizar o senhor Wallace Sampaio pelas palavras em defesa do nosso comércio. Também rapidamente gostaria de comentar que estivemos ontem na Feira da Bondade e mais uma vez com satisfação presenciamos um grande público prestigiando e colaborando com essa entidade que está passando aí maus bocados, as duras pernas aí em função das dificuldades que estão se apresentando em todas as esferas aí, principalmente com essas novas e possíveis mudanças que vêm por aí. Queria aproveitar a oportunidade de cumprimentar o nosso esporte local pelos resultados do final de semana, o vôlei do Prevê com Selig e Semel mais uma vez venceu. A equipe de Rio Preto está na semifinal do Campeonato Paulista. O hóquei do BTC Bauru também venceu, foi vice, ou melhor, ele perdeu, mas foi vice-campeão da segunda divisão do Campeonato Brasileiro e com isso ele conquista a vaga, novamente retorna ao grupo de elite na disputa do hóquei nacional. O bauruense Guilherme Oda foi vice na etapa paulista do Campeonato Brasileiro de Golfe, Pro Tour, era líder do ranking amador de golfe, parabéns ao Guilherme Oda, e o nosso basquete que também se mantém líder. Nesse final de semana, senhor presidente, eu tive a oportunidade de estar em São Paulo participando de uma capacitação no basquete 3x3, evento que estaremos trazendo nesse final de semana para o Bauru, e o melhor de tudo foi a oportunidade de levar alguns universitários da nossa cidade para participar dessa capacitação e aprender um pouco mais sobre esse esporte, que é muito envolvente, fiquei muito feliz de estar participando do evento, porque ele oportuniza inclusive camadas populares. Ele é muito popular nos Estados Unidos, está chegando agora aqui no Brasil, já tivemos alguns eventos, devem crescer muito, é um evento diferenciado, basquete 3x3, uma evolução do antigo 21 que a gente disputava no Garrafão, só que o diferencial é exatamente nós termos música ambiente, apresentações de street, tem o MC, MC animando todo o público que acompanha, e o melhor de tudo é que é um esporte de baixo custo que pode ser implementado na periferia. Nesse final de semana nós estaremos então oferecendo aqui em Bauru, no ginásio de esportes da odontologia, essa modalidade que vai ser o campeonato universitário do basquete 3x3. Eu gostaria de falar um pouco ainda sobre os acontecimentos, sobre as ocorrências na Secretaria da Saúde da semana passada, porque eu recebi um telefonema no gabinete essa semana, um telefonema inicialmente anônimo, que posteriormente foi identificado pela minha assessora, a pessoa que estava ligando lá, e questionando a minha fala da semana passada, que no meu entendimento foi bastante com medida, na medida que eu só falei que aconteceram alguns excessos. Eu procurei então me ater aos fatos, fui conversar com alguns funcionários, e a constatação é que realmente aconteceram esses excessos, na medida que uma funcionária pediu a conta, não quer mais saber trabalhar, o marido não quer mais que ela trabalhe, a invasão aconteceu com uma certa truculência. E eu quero dizer que eu respeito demais esse grupo, porque a gente sabe que os objetivos, a finalidade do Bauru Acordô, ela é boa. Acompanhamos a matéria toda pelo Jornal da Cidade desse final de semana, isso me deixou muito feliz, isso acalentou até o meu espírito. Por que, vereador Segala? Eu competi no mundo inteiro, conheço mais de 50 países, mas eu tenho saudade desse país, eu sou um patriota, eu amo o Brasil, eu amo o Bauru. E quando eu retorno para cá, me angustia saber que a nossa pátria carece de educação, carece de cultura, carece um pouco mais de dignidade por falta, por excesso de corrupção. Então, quando aconteceram esses movimentos populares, isso aí me deixou eufórico. Eu quero que esses movimentos aconteçam. Eu fiquei muito feliz de ver todos esses acontecimentos recentes. Mas eles não podem ser confundidos, eles não podem ser desviados, porque é isso aí que vai descaracterizar o movimento, é isso que vai fazer com que as famílias se afastem. E claro que existe sempre um interesse secundário quando acontece vandalismo, quando acontece violência. Eu não pactuo absolutamente com isso. E o pior de tudo é que esses grupos acabam caindo num descrédito popular. Então, eu sei que a intenção desse grupo é idônea. O meu gabinete está aberto para debater com vocês, para discutir com vocês e, inclusive, para fazer com que vocês, para que nós estejamos juntos nessa luta aí. Também gostaria de parabenizar aqui os estudantes da Unesp. Eles trabalham de forma voluntária na revitalização de espaços públicos. O projeto se chama Ao Vivo e em Cores. E eles participarão, nesse sábado, da limpeza, manutenção e grafitagem de espaços públicos, como Vitória Regia, o Calçadão, a Praça da Paz, Avenida Joutulio Vargas. São os alunos do curso de engenharia que estão fazendo essa atividade bastante bacana aí. Por fim, gostaria de comentar o falecimento aos 89 anos de vida, agora no dia 6, último, da dona Lourdes Maria da Silva Ornelas, uma pessoa que viveu intensamente pela família, teve oito filhos, 20 netos, 10 bisnetos, a genitora do nosso querido amigo Luiz Ornelas. Muito obrigado, boa tarde. Eu peço reserva do meu tempo, senhor.